A CIDADE NO BRASIL 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 Tá, e o CRIMEST? É aqui mesmo? É aqui mesmo? É sim, com certeza Deve ser o Tommy Deve ser o Tommy Merda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como eu chego ali em cima? Merda! Tem muitos descusões. Aguenta aí, Tommy. Vamos lá. 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 Põe ela no chão! É pra já! Cuidado! Põe ela! Põe ela! Põe ela! Põe ela! Põe ela! Põe ela! Não, não. Não, não. Deu certo. 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 de... 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 Ah! 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 Você tá bem? Melhor que nunca. Ah! Ah! Beleza, acho que tá limpo. Vem, eu te ajudo. Ah! 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 Ei! Oh, meu Deus! E aí, Dina? Você tá bem? Nada que uma boa noite de sono não resolva. É melhor a gente entrar. É verdade. Entra. Com calma. Como que a Maria não te parou? Eu saí de fininha. Se um amigo tá com problema, eu venho. Você tá passando mal? Ah, é. É só uma dor de barriga. Vem. Vou te ajudar a sentar. Não, não, não. Não precisa fazer isso. Ah, cala a boca. E aí, quando saiu de Jackson? No dia depois de você. A neve tava pesada quando passei pro árabe. Passei dezoito horas por dia, e a neve nas últimas duas semanas. Júlia? Tchau. Tchau. Tchau.